Se você é saudosista, sim, cogoel e fica procurando todo o remaster e todo o remake que sai pra ver se você encontra alguma coisa que vai te trazer aquele sentimento de nostalgia te levando de volta lá pra aqueles tempos onde sua maior preocupação era chegar em casa depois da escola e descobrir se você ia conseguir passar naquele chefão difícil então vem ver essa lista aqui que eu trouxe pra você quais são os melhores RPGs clássicos que estão disponíveis no seu celular hoje Uma das minhas séries favoritas infelizmente acabou esquecida nos consoles atuais e ficou restrita apenas aos celulares Valkyrie Profile, Lenneth, é a adaptação do primeiro jogo de Playstation 1 e PSP ele tem um sistema de batalhas bem interessante que mistura um pouquinho do clássico de turnos com a batalha mais ativa ele também tem os gráficos cartunescos bem detalhados e uma história muito legal inspirada na mitologia nórdica A série Ys nunca foi tão conhecida no ocidente, mas ela se faz presente até hoje e sempre vem trazendo jogos legais Ys Chronicles 1 e 2 são os dois primeiros jogos da série lá do final dos anos 80, quase 20 anos atrás O combate nesse jogo é muito mais ativo e você não tem batalhas aleatórias Se os inimigos estão espalhados pelo mapa, isso faz com que o jogo seja muito mais dinâmico que os outros RPGs da época Desde Final Fantasy 1 até o 6, todos eles estão disponíveis no mobile As versões completas de cada jogo podem ser adquiridas a um preço não tão barato assim se ele não estiver em promoção Só que a experiência é incrivelmente nostálgica e praticamente igual à dos consoles A nostalgia vai tomar conta dos seus momentos nessa jogatina com o telefone Meu destaque vai para Final Fantasy 4, desculpa aí Final Fantasy 6 Que tem uma das histórias e o protagonista mais legais da série Os RPGs de computador também tem seu espaço nesse mundo Praticamente toda a série de jogos no universo D&D estão disponíveis Baldur's Gate, Icewind Dale, Neverwinter Night podem trazer de volta aqueles sentimentos Quando você estava jogando no seu Pentium 2 e quando esperava dar meia noite para se conectar na internet O problema é que esses jogos demoram bastante e você não consegue jogar só uns minutinhos Você precisa ler e escolher bem suas falas em cada momento Porque tudo pode ter uma consequência grave nesse jogo E não é só jogo antigo não, tem muito jogo novo que está tendo alguma versão para celular Por exemplo, Final Fantasy 15 teve a Pocket Edition Que traz praticamente o jogo inteiro, mas só que numa versão com gráficos mais simples Com jogos cada vez mais incríveis, a série Dragon Quest vem conquistando seu espaço no ocidente E praticamente todos os jogos clássicos estão disponíveis no celular Assim como os outros jogos da Square Enix, o preço não é tão convidativo assim Mas ainda assim, vale a pena se você quiser conhecer um pouco mais sobre a série Meu segundo RPG mais querido da série, Final Fantasy Tactics em sua versão do PSP, War of Lions, também está disponível para celular Ele é simplesmente um dos melhores RPGs estratégicos que já foram lançados até hoje E essa é praticamente a única maneira de se jogar ele atualmente Se você não tiver um Playstation 1, é claro Desde a história, com a baita trama política até o sistema de profissões Tudo nele é incrível E eu deixo como recomendação final aqui se você gostar do gênero E só de ver todos esses jogos clássicos aqui que estão disponíveis É, nem todos eles a um preço tão acessível assim Eu já fico imaginando quanto tempo vai demorar se eu quiser terminar todos eles de novo Se tem algum jogo que eu esqueci nessa lista ou se você não concorda comigo Deixa o seu comentário aqui embaixo É isso aí, valeu e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho